Então, comunidade, é o seguinte, eu acabei de receber um e-mail da professora do terceiro ano do ensino fundamental do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em Icoraci, dizendo que os alunos fizeram um trabalho sobre cultura paraense e que muitos fizeram alguns cartazes sobre o meu trabalho. Então eu resolvi aparecer de surpresa aqui na escola. Bora ver a reação dos alunos. Olha aí. Olha isso. E aí, meu querido, tudo bem? E aí, rapaz, vem aqui e dá um abraço. Qual é a tua sala, mano? Tá do terceiro ano? Eita, que legal. Vamos lá. Você já comeu. Olá. Bom dia, Jel. Bom dia, tudo bem? E aí, rapaz? E aí? Caio! Tudo bem? Assista os teus vídeos. Hoje, cara, obrigada. É, para me organizar. Você que mandou um e-mail? Foi. Prazer. Obrigada, prazer. Olha o Jel aí, olha o Jel aí. Olha o Jel aí, também veio, hein? Origem do povo paraíso. Exalta a nossa língua nas redes sociais. Caio Ariel, tradutor paraense. Tradutor paraense. Artista. Eu choro. A expressão é usada para dizer que não se importa. Eu sou mãe, fã, as minhas filhas já conhecem o Caio e eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para agradecer primeiramente ao Caio. Eu sabia que um dia eu vim ter essa oportunidade. Eu participo de um grupo que ele criou junto e ele sabe porque ele é o nome de Deus. Essa semana tá aqui. É. Você deixa aqui, foi? Foi. Então, bem-vindo. Obrigado. Bora lá, olha aí. Eita! 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 O Brasil Comece a oferir o peso no meio do BITU Eita! Parece que vai chuveiro, parece que vai chuveiro A garça namoradeira, namora o malandro lucro Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu Na doca do ver o peso no meio do BITU Olha aí, gente, que legal que os alunos fizeram o trabalho com o nosso linguajar E aí falaram de alguns influencers que trabalham também divulgando a nossa cultura Fazeram três cartazes comigo aí, que legal Contando um pouco da história e também de colegas meus aí, ó Aqui o Gera Também falaram do Tupiricu, da Tina Cardona Olha só que legal Também eu vim ali O Matheus, Cametuba, o Felipe Muito bacana, gente Hoje eu tô aqui com ele, esse cara bem aqui, o Gera Wellington Meu sonho é esbarrar com ele um dia na minha vida, assim Olha, caramba, olha, que isso Do nada ele também Tu quebrou a tela dele porque não caiu, porque eu sou feio E aí, como é que foi? Tá feliz? Tu vai fazer o chorado, né? Sensacional Surpresa também do Caio Ainda bem, graças a Deus também, né? Valorizaram, chamaram aqui as professoras pra também homenagear o Caio Que assim como eu, ele e outros também estão aí pra enaltecer e desejar levantar a bandeira do Pará Aquela estrela que tá acima de todos A gente vai criar briga já agora É, mas ninguém acredita que é nossa, mas é nossa E olha aqui, olha aqui, olha aqui Ela tá lá em cima, sabe por quê? Sozinha Porque ninguém aguenta o brilho dela É, eu tô é doido No meio do pitch, no meio do pitch